A Escola de Formação da Juventude é um dos campos de estágio da PUC. Lá, os alunos de computação desenvolveram um sistema um tanto inusitado, de controle pela mente. O sistema implantado na Escola de Formação da Juventude fez sucesso entre os alunos. O Mind Control faz parte do projeto de inclusão digital da Escola de Ciências Exatas e de Computação e também faz parte dos projetos de extensão da PUC, onde o aluno tem novas experiências acadêmicas, fora do ambiente universitário. É uma excelente oportunidade para o aluno aqui experimentar, porque o aluno, diferente da monitoria, que ele atende dentro da universidade para disciplinas específicas, eles têm um curso onde eles têm que fazer o plano de curso, preencher diários, colocar o conteúdo programático, avaliar os alunos, atingir objetivos. Então isso, eu penso que para eles também tem um crescimento muito grande na responsabilidade enquanto aluno ainda, na formação deles e na possibilidade de perceber o quanto eles também fazem bem, então o quanto eles se sentem recompensados com os alunos quando tem o certificado e etc. Na prática, o sistema funciona com a ativação de ondas cerebrais, que ativam pequenas luzes com a força da mente. O estudo foi desenvolvido pelo Íris e o Mateus, acadêmicos da engenharia de controle e automação. Uma pessoa que tem tapete poderia utilizar ele para ligar uma lâmpada de casa, poderia fazer, se a cafeteira, entendeu? A cafeteira, o fogão, várias coisas para ele poder, que o homem não tem, ele poderia ligar e utilizá-lo. Essa ligação é só treinamento, às vezes faz treinamento e a pessoa consegue ligar e desligar equipamentos. Além de contribuir com a escola de formação da juventude, eles gostaram da experiência em trabalhar o sistema em sala de aula, com estudantes de outros graus de escolaridade. Eu já tinha dado monitoria, já tinha feito monitoria na escola de engenharia, mas nunca tinha feito essa área de docência. Então foi uma experiência nova para mim e bastante gratificante, onde eu pude ver as dificuldades, ter uma outra visão quanto aluno e professor ao mesmo tempo.